Oi, Glambrosas, tudo bem com vocês? Nossa, já são sabe que horas que vem? Uma hora da manhã, estou gravando esse vídeo, hoje é acho que dia 15, dia 16, não sei, de maio. Uma hora da manhã, Glambrosas, é que eu paro, fico vendo stories, fico vendo TikTok, de vez eu gravar, não, fico vendo outras coisas, quando eu vou ver a hora vai passando, 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 mas enfim. Vim com esse vídeo tão pedindo por vocês, que são meus perfumes atualizados do Boticário, tá? E quem pediu esse vídeo pra mim, eu até marquei aqui, o nome de algumas Glambrosas, eu agora, Glambrosas, estou fazendo videozinhos pro GTV. Fiz um dos meus perfumes também do Boticário, e deixei lá. Quem não me segue aqui no YouTube, e quem só me assiste lá no Instagram, eu tô fazendo também videozinhos, vou fazer videozinhos lá também, dar dicas, fazer maquiagem. Então, quem não me acompanha lá, me acompanha, que eu também vou estar fazendo lá, tá bom? Especial pra Eli, tá? Um beijo, Eli, muito obrigada pelo carinho. Pra Fernanda Alves, tá? Um beijo, Fernanda Alves, muito obrigada pelo carinho. E pra Kátia Oliveira. Kátia, amor, você tá sumida, não me chama mais no Instagram pra conversar. Me chama pra te conversar, saber como é que tá, saber como é que você tá, esse isolamento aí social, né? Todo mundo em casa, quero saber como é que você tá, tá bom? E pra todas as glamourosas que me acompanham, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? E se vocês quiserem resenha de algum perfume, deixa que me trazem aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar pelos mais antigos que eu tenho, tá bom? Mas eu tenho às vezes até dó de usar, porque eles são tão cheirosos, esse perfume aqui, glamourosa. Quem conhece sabe o que eu tô falando, ó. Então é o Die e o Night, tá? Do Boticário. Eu amo esses dois perfumes, são maravilhosos. Eu não vou falar notas, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E outro que eu também não sou experta em perfumes, né? Então tem esse daqui, que é o Tropical Colors. A embalagem é linda, eu não sei onde a tampa foi parar, mas a embalagem é fofa. Ele é um amadeirado, maravilhoso. Isso aqui eu ganhei quando eu trabalhava na Samsung, no aniversário. E um queridinho que voltou, glamourosas, nossa. Esse perfume aqui é top. Ele era uma edição limitada. Veio batom, esmalte e uma necessaire. E aí ele voltou pra ficar mesmo agora. É o da Barbie, glamourosas. Quem não comprou esse perfume em edição limitada, agora pode estar comprando. Porque ele veio pra ficar. E é um perfume maravilhoso. Ele tá quase... Ó, tá quase não. Ele tem só, ó... Não sei se tá dando pra vocês verem, mas tem só um pouquinho. É meu chão, não é esse perfume? Tem um linda, que esse aqui foi da Copa do Brasil. Quando eu faço vídeo de perfumes do Boticário, eu sempre mostro esse perfume que eu tô mostrando pra vocês. Eu sempre mostro eles, porque são perfumes que não vai voltar mais e que eu tenho dó que acaba, entendeu? Porque são perfumes cheirosos, maravilhosos. Ó, infelizmente não vai voltar, né? Se voltar... Mas esse aqui não vai voltar, porque foi uma edição limitada da Copa do Brasil. Eu acho que foi de 2014. É um perfume maravilhoso, ó. E é linda a embalagem. Eu jamais vou jogar esse perfume fora. Jamais, jamais, jamais. Tá? Aí tem o Coffee Seduction, que é top. Pra vocês verem que eu uso meus perfumes, então tá tudo pela metade, viu? Aí eu tenho o Coffee Tradicional, tá? Maravilhoso também. Tenho Florat em Rose, que eu prefiro essa embalagem do que a outra embalagem que eu vou mostrar pra vocês. Tem esse aqui, que é maravilhoso. Ai, que lindo esse perfume. Parece uma boca, né? Mas ele é lindo esse perfume. A embalagem, quer dizer, é linda. E a fragrância em si é top. Quando eu usava esse perfume no bingo, os clientes, as clientes ficavam tudo, nossa, que perfume é isso, que perfume é esse. Teve uma cliente até que comprou esse perfume aqui, que foi a Dri. Um beijo, Dri. Eu sei que você não vai assistir esse vídeo, mas se você vier assistir, um beijo. Muita saudade de você. E ela comprou. E é maravilhoso. Esse perfume aqui é top. Vou comprar ele de novo. E ele é super barato. Não é muito caro, não. Aí tem o Love Me, Glamour Love Me, que é linda. A embalagem é fofinha. Esse perfume eu não vou jogar a embalagem fora de jeito nenhum. Aí tem o Glamour, Secrets Black. Acho que esse é o meu terceiro ou quarto vidrinho, não lembro. Top também. Aí tem o Lady Lily, que esse aqui eu tenho que quebrou. Não, não, ui, quase borrifou, mas não borrifa mais, ó. Aí eu tenho que fazer, sabe o que? Tirar daqui e usar assim. Porque isso aconteceu, quebrou. Aí eu tenho o Lile Essence. Quem não conhece o Lile Essence? Esses são os perfumes mais caros. Esse, o Lady Lily e o Elise. E tem outros lançamentos também que eu não tenho, que são um pouco caros também. Que são mais caros. Mas os que eu tenho mais caros são esses três aqui. E o Elise, que é maravilhoso. Esse aqui é um perfume bem amadeirado mesmo. Aí eu tenho o Florata... Ai, vou até espirrar. Florata Forever Love. É só mexer em perfume que eu já fico assim. Florata Forever Love. Top. Aí eu tenho esse aqui que eu ganhei de amostra. Quando eu comprei uns perfumes aí, eu ganhei de amostra. Que o Boticário deu. Esse aqui foi um dos mais novos que eu tenho. Que é o Glamo Diva. Esse perfume é maravilhoso também. Onde é que ele tá já? Top. Aí eu comprei esse aqui também, ó. Foi uma das minhas últimas aquisições de perfume, ó. O Carpe Diem. Aí voltou em Namorata. Voltou Crazy. Aí teve outros que voltou também que eu não lembro. Tá tudo nessa embalagem branca. Maravilhoso. Recomendo. Aí tem o meu queridinho. Egil Choque, tá? Aqui o ombro. Eu tenho três. Dois tá lá. E esse aqui já tá no final. Aí eu trouxe aqui pra vocês verem. Inclusive, eu tava até falando no IGTV. Sobre a embalagem do IGTV Choque Antiga. Que é muito mais bonita do que essa, né? O Boticário podia colocar uma calda aqui, ó. Derretendo mais ou menos igual essa daqui. Porque a embalagem desse é mais linda. A fragrância não mudou. Teve glamourosos que falou que a fragrância mudou. Eu acho que não mudou em nada. Só a embalagem que eu não gostei. Mas a lata vem a calda escorrendo do lado de fora. Podia vir a embalagem também, né? Mas enfim. Eu vou deixar essa embalagem guardada. Porque ela é linda, é maravilhosa. Eu vou deixar guardadinha. Aí tem os Florata. Da embalagem nova, tá? Eu comprei o In Blue. Florata Blue. Que é esse, ó. Que é maravilhoso. Eu já usei. Aí tem o Florata. Flores secretas. Que é sem comentários. Glamourosa perfume aqui. Top, top, top. Esse aqui é da... Esse aqui dá pra falar. Esse aqui é Floral Frutal. Tá? Muito bom. Pena que não dá pra vocês sentirem. O Blue é... Floral Musk. Aí eu tenho o Florata. O Lamore. Ó. Tudo na metade. Esse aqui é cítrico, tá? É de limão, né? Então é cítrico. E glamourosas... Eu vou fazer assim. Só dando uma pausa aqui no vídeo. Eu vou mostrar só os meus perfumes da Boticário. Depois eu venho só com meus perfumes da Jequiti. Só com meus perfumes da Natura. Só com meus perfumes da Avon. E cremes e assim sucessivamente, tá bom? Eu não vou fazer mais tipo assim. Tudo misturado. Todas as marcas juntas. Eu vou fazer tudo separadinho, tá? E aí, por último, eu tenho esse aqui, que é o Florata Red. Que inclusive a Cátia Oliveira, quando viu eu falando desse perfume, ela falou assim. Nossa. Eu preciso... Ela falou assim. Tipo assim. Preciso sentir esse perfume. Porque eu falava tanto desse perfume, que ela comprou dois. Estocou na casa dela. E é maravilhoso. Mas esse perfume eu recomendo. Ele é top, top, top. Inclusive, de tão gostoso que ele é, eu comprei mais um e tá lacrado. E eu não quero abrir. Eu tenho medo de acabar. E eu não tô tendo, ó, pra comprar. E ele é um floral. Ele é um flor... Florental frutal, tá? Eu recomendo muito esse perfume, é top. E aí, os dois últimos, que eu comprei nos últimos meses aí, foi o Body Splash, tá? Eu queria muito experimentar os Body Splash do Boticário. Aí, eu comprei esse aqui, ó. O Dream Doce Tarde, que eu ainda não usei. Ele é um amadeirado frutal, esse aqui, tá? Ó. Ai, que negócio. Muito gostoso ele. Eu não vou espirrar, porque eu tô com um pouco de enxaqueca. Então, eu já tava com enxaqueca, antes de gravar os vídeos. Pra YouTube, pra cá, pro YouTube, pro IGTV. E aí, eu senti um pouquinho de perfume, aí eu fiquei com mais dor de cabeça. E eu tenho esse daqui, que é o Dream Amonuar. Que ele é um floral amadeirado, tá? A embalagem é fofa. E aí, eu comprei um creme hidratante pra fazer o pazinho com esse, tá? E é... Sem comentários. Sem comentários. O Boticário, ó... Sempre inovando, sempre trazendo novidades, amo. E aí, quando eu vou fazer o vídeo de cremes, eu mostro pra vocês. Então, eu comprei o creme, combinando com esse. Era que eu ia ter comprado o creme, combinando com esse aqui. Só que ia ficar muito caro. Aí, eu falei, não. Vou comprar só esse aqui mesmo. Então, esses são meus perfumes do Boticário. Atualizado. Tem uns antiguinhos, mas tem uns mais novos, como eu mostrei pra vocês. E se vocês quiserem resenhar de algum, deixa o comentário aqui embaixo, tá bom? Glamurosa. Katia. Oliveira, espero que você tenha gostado. A Eli. E a Fernanda Alves. Um big beijo pra vocês, tá? Amo vocês, muito obrigada pelo carinho. E eu estou amando, vocês estão gostando dos vídeos de maquiagem. Essa maquiagem aqui, bafo. Que logo, logo vai estar no canal pra vocês, tá? Já tá um pouquinho, já meio feinha, porque já faz tempo que eu fiz, né? Mas é isso. Deixe comentários, tá? Clique em gostei, compartilhe o vídeo. Quem é louca por perfume que nem eu, compartilhe com as suas amigas, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.